Esse é o melhor do mercado atualmente, fabricado pela Sony. Ele é o PSB. Olha, as cores não estão fiéis ao original. É que... Os jovens se atendem à questão da tecnologia e esquecem a verdadeira magia que existe por trás do videogame. Os caras vão brigar com essa porra? Não acredito nisso. Esse foi o início da Flame, né? Você tem que ter uma inteligência de um macaco para tocar isso, né? Olha, Lúria, cara! A galera não tá acreditando que os caras estão brigando com essa porra. Aí tu pensa que dá pra botar Drake sincero e do fã pra conversar pessoalmente? Não dá não, cara. Os caras saem na porrada, não aceitam não. Em 89, Enéas estava certo ao dizer que Old Gamer vs Jovem Gamer era o vídeo certo, pois a TV Mocinha, canal 7 do Paraná, já não existe desde de 2007, companheiro. Porra, não é possível que isso seja bom, cara. Deixa eu botar Old Gamer vs... Vamos ver essa porra. Você sabe a história do videogame? Você sabe que há 20 e poucos anos atrás já existia um videogame? Por isso, a gente tem dois convidados aqui no programa. A gente vai debater alguns assuntos aí e vamos mostrar pra você... É o DK? É o DK? Todos os modelos de videogame, desde o que se lançou. A ontem pode... É, hoje é o CD. Pra passar até o último lançamento. O gurizada que tá em casa aí vai adorar essa pauta, tenho certeza absoluta. Tá certo. Agora a gente vai conversar então com os nossos convidados. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia. Um deles, é claro, é aficionado. Já é um colecionador, eu posso dizer assim. Daqueles videogames bem antigos, né, Luiz? Sim, correto. Eu, no alto dos meus 44 anos de idade, eu tive a oportunidade de ver o nascimento desse entretenimento fantástico. Bom, o Rodrigo, ao contrário de você, é uma pessoa que adora... Pô, Rodrigo. ... e tá vidrado naqueles videogames que são a última informação que a gente tem, é isso? Os videogames de ponta te proporcionam... Você não consegue mais diferenciar a realidade do virtual. Ai, meu Deus do céu. Então são os equipamentos de ponta os melhores do mercado. Por isso que acontecem casos como o Filho da Sinara, que ficam horas e horas e horas jogando sem perceber. Bom, vamos começar pelo começo, então, Luiz. Sim, vamos voltar à época de ouro dos videogames. Há quantos anos atrás, isso? Isso na década de 70. Foi lançado esse incrível aparelho, ele é o Vectrex. É isso que o pessoal tava achando até que era uma televisão, né? Sim, eu vou... Fica à vontade. Eu vou segurar. Como vocês podem ver, o Vectrex, ele já é um videogame da década de 70 que já... BR tem esse, BR tem esse, né? Vectrex. Você podia levar à casa do seu amigo e jogar. É, só ele dava um trabalhinho, né? É, mas ele já vinha com a tela própria, o controle embutido aqui embaixo. Eu posso mostrar aqui? Claro, ele tem um botãozinho que você aperta, que abre e solta o controle. Ai, ai, ai. Vai você. É melhor. Já pensou uma relíquia dessa aqui que eu faço aqui? Esse é o primeiro de todos, então, né, Luiz? Esse é um dos primeiros. Na verdade, o primeiro videogame é de 1972. Peço desculpas, é que deu uma emperrada aqui. Ah, mas a gente abre aqui. Tá bom. A gente vai ficar aqui até mais tarde e a gente dá um jeito de abrir. Segura aí. Tá. Depois desse... É portátil, né? Eu acredito que os consoles novos, isso aqui é uma preciosidade. Hoje teria como estimar em valores o que significa um equipamento como esse? Ah, eu acredito que esse videogame, o Backtracks, ele custa na faixa de uns 200 dólares, aproximadamente. Tudo isso? Sim, é bastante valioso. E o... Vamos sentar. E o mais novo de todos deles, quanto custa, Rodrigo? É em torno de 1.600 dólares. O maluco se levantou, o doidão. Tá. Tem aqui? Tem aqui? Não. Esse seu há pouquíssimo tempo agora, é que veio pra rivalizar com o Xbox 360 da Microsoft. Tá. É, aquele ali é o Play 2. Um videogame mais poderoso do mundo. Olavo do caralho enviou. Baltar. Que merda de vídeo old gamer versus old gamer versus jovem gamer. Coisa de bostileiro? Caceta morri. Mas passo bem. Tô aqui jogando truco com um tal de Hitler, gente boniça. Uma historinha bem engraçada que apareceu no YouTube e tal. É, nos Estados Unidos... Olha o pochete do maluco. É, tinha filas que há duas semanas antes do lançamento, pessoas estavam lá, campando. E um certo grupo de... um grupo de amigos resolveu juntar dinheiro pra comprar um e ser um dos primeiros da fila. Quando eles compraram, imagina, tinha gente passando fome, né? Rodrigo Osinaldi. Vamos ver? Osinaldi. O nome da loja Next Informática. Do Rodrigo Osinaldi. Eu tenho um canal no YouTube. Será que é ele? Aqui tem Zelda, emulador. Eu acho que é ele sim. Na frente de todo mundo, eles destroçaram o videogame. Marteladas, chutes. Eles tiveram que sair protegidos pela polícia. Mas foi uma manifestação, agradecimento. Eu queria mostrar pro... qual o seu nome mesmo? É Luiz. Rodrigo. O vídeo portátil. Esse é o melhor do mercado atualmente, fabricado pela Sony. Mostra pra ele ali, ó. Ele é o PSP, ele tem o poder de um Playstation 2, e você pode ver vídeos em DVD, vira-me P3, e além disso, mostrar pra ele, esse mesmo videogame, Black Tracks, você leva ele no bolso. Me diz uma coisa, você continua jogando ou você só coleciona os antigos? Continua jogando, mas olha, as cores não estão fiéis ao original. É que... E por ser um hardware bem mais avançado, ele sofre um melhoramento. Monark enviou. Essa tela só podia gerar, eu suponho, que preto e branco. Então aqui temos verde. Eu acho que as pessoas mais jovens ficam se atendo à questão da tecnologia, das especificações técnicas, e esquecem a verdadeira magia que existe por trás dos videogames. É, aqui eu trouxe também... Os caras vão brigar com essa porra, não acredito nisso. O Odyssey, que são videogames do início da década de 80, e naquela época, já existiam... Curso Hunter enviou. Videogame antigo, essa belezinha aí, iria ficar impressionada com minha TV e porta da Titanic. Voz pra esses consoles. Então, por exemplo, esse módulo aqui, que é o The Voice, você encaixava em cima desse Odyssey, e os jogos falavam, saia a voz. Eu também trouxe aqui um outro módulo, que é o Intelli Voice. Ele também, você... No início da década de 80, já existiam coisas avançadas e muito divertidas, entendeu? A cara da mulher. Ele passou a ser acessível, assim, pro pessoal de uma classe média? Não, geralmente os videogames, quando eles lançam o mais moderno, o preço dos mais antigos vai caindo. Inclusive, foi até por isso que a minha coleção se formou. Porque quando lançava o mais moderno, eu era garoto, eu ia vender, mas aí eu via que o preço era tão baixo, e eu tinha tanta paixão por aquilo que eu preferia guardar. E aí eu acabei, depois de tantas décadas, com uma quantidade enorme de aparelhos. E qual você usa hoje? Ah, olha, eu todo dia, à noite, eu gosto de ligar um pouquinho o Atari. Aqui vocês podem ver as três gerações de Atari, o Atari 2600. Existem... Muita gente não sabe que existem dois outros modelos de Atari. Caraca, ele tem Jaguar, mano. É fantástico. Olha só. É, ele é um pouco pesado, é porque realmente, na época, ele era muito avançado, ele tinha gráficos muito superiores. Antes eu tinha ficado em dúvida, mas o que chegou na minha casa, por primeiro de tudo, foi esse ali mesmo. É, geralmente, aqui no Brasil, 99% das pessoas nem sabem da existência dessa outra geração. Esse aparelho aqui, ele fazia coisas incríveis na época, assim, trouxe muitos momentos, assim. Nossa, mas isso aqui me traz uma recordação, vou te dizer que... Qual era aquele jogo que tinha o de matar os bichinhos ali, né? Que passavam aqui por cima, o que vai comendo o negócio assim. É o Pac-Man, é segurar um controle desse na mão, traz uma nostalgia. Traz, olha, trouxe lembranças. A gente, é... Deve ser complicado. Não, não, você pode... É um botão, o manche, é só... Você joga com esse botão. Mas por que que precisa de mais botão? Não tem... Você mexe... O microfone. Gratos enviou. Cuidado. Você mexe o boneco e ele pula, digamos, só. Não precisa de... Você tá achando que um botão é pouco. Sim. Ele é a 5, 6, 6, 7, 8, 6. Eu tô trabalhando alguma coisa. Não, desculpa. Não, deixa eu mostrar pra você, ó, Carol. Deixa eu mostrar o seguinte, então. Esse aqui é o Super Action. É o controle Super Action. Parece uma luva de boxe. Esse é só o controle. Esse é só o controle que é ligado naquele videogame ali, o ColecoVision, aquele primeiro. Tá. Então, você vê, aqui já houve... Colorido. São quatro botões. Vocês podem ver aqui que... É um soco, é fazer a esquiva, abaixar. Posso te mostrar um controle que você vai adorar? Ah, fé, Maria. É muita tecnologia, mas a magia tá... Aí tá o videogame, né? Meu Deus, isso é só o controle. É, tire o seu aí que ele pode estragar o seu, hein? Cuidado aí. Isso é o controle pra... Ah, meu Deus. Simulador de match, de robôs. É como se você estivesse pilotando um robô de guerra. Ele tem 40 botões mais os pedais. 40, hein? Você controla o andar do robô, a direção que ele vai olhar. E cadê o robô? Isso você vê no jogo, na tela do jogo. Ah, tá. Então você se sente dentro do robô, você tem o painel dele. Aqui você tem a velocidade do robô, todos os comandos, os botões para os armamentos. De onde veio isso, meu Deus do céu? Posso interromper aqui? Quantas mãos você tem? Duas. Quantos dedos? Dez. 40 botões? Cinco. É, mais a velocidade, mais o negócio ali, eu acho que dá pra jogar com quatro. Aviões são pilotados com mais de dez botões. Elevadores têm mais de dez botões. Tá, agora me diz, Rodrigo, essa coisa aí, ela vai... O cara tá ficando um puto, cara. Que coisa. Tem qualquer um deles ou não? Esse é pro videogame Xbox. O Tiff tem esse aí, né? O Tiff, não tem? Jogos pra ele de simulação de robôs. Esse foi o início da Flame, né? Você pode jogar online com outras pessoas no mundo inteiro. E a sua habilidade tá em pilotar o robô realmente. Em aprender a usar o painel do robô. Esse é o grande diferencial do jogo. Carol, é que geralmente essa discussão do antigo pro novo é quase que uma coisa meio religiosa mesmo, entendeu? Mas eu queria deixar claro que essa questão da magia, eu teria a oportunidade de mostrar um vídeo que eu trouxe? Claro. Poderia ser? A gente pode chamar um, pode ir. Será que essa porra não é armada não, cara? Eu deixei lá a aventura antigo. Olha aqui, esse aqui é o Adventure pra Atari 2600. Você é um guerreiro, tem que lutar contra os dragões e pegar as chaves. Então veja bem, o gráfico realmente é simples, mas na cabeça... Quantos botões tem aí? Não, o Atari usa um botão só. Ah, então. Mas você vê ali que a imaginação da criança jogando aquilo... Cara, Atari realmente era maneiro, o Nintendinho também... Realmente eu imaginava muito mais coisa do que eu via na tela. ...vacunas que faltam e aquilo se transforma... E ele sabe que aquilo é imaginário. É, por exemplo, no caso desses aparelhos novos, já vem tudo prontinho. É, não existe... A criança não tem mais aquela magia, aquela coisa. Gostaria de te mostrar um jogo de aventura novo? Não, pode ficar à vontade. Tem como colocar aí? Esse é um jogo de aventura mais famoso do Xbox 360. Você pode olhar a qualidade dele, é magnífica. Eu acho que é bem. Isso te proporciona você estar dentro de um filme, é como você estar num cinema interagindo com o personagem. E o clima do jogo, os cenários, os animais... Você não precisa imaginar o dragão, ele vai aparecer pra você. Tá bom, e agora o que eu te digo? Vocês já se conheciam? Não. Eu acho que agora vocês vão ser grandes amigos, eu creio. Com certeza, vamos ter muitos assuntos. Certo. A gente viu agora, então, um vídeo da era passada, vamos dizer assim, né? Não querendo te ofender, é claro, Luiz. Não, não querendo te ofender. Né? E um videogame, um jogo agora atualíssimo, que seria de qual desses ali, Rodrigo? Do Xbox 360. No momento, o videogame mais poderoso do mundo. Mais poderoso do mundo. Sim. E quantos jogos tem esse videogame? Já tá na casa dos 2 mil títulos, ele já foi lançado há um ano. O Atari tinha quantos? Foram lançados muitos jogos pro Atari, aproximadamente, se não me engano, quase de 2 mil a 2 mil títulos. Olha aí, ó. Tá valendo. 2 mil títulos em 20, 30 anos. Esse vídeo ganha possui apenas um ano e você vê que o número de títulos não diminui a qualidade. Porque vimos um vídeo, um jogo fantástico. Mas até hoje, todo mundo, muita gente, tem um Atari em casa e joga e se diverte. E é uma coisa nostálgica que traz uma emoção que eu acho que não existe nesses... O Capelinha que eu f... é o cara, mano. Por... Aparejos novos que você trouxe aí. A emoção está em você mergulhar o jogo. Você mergulhar dentro do jogo. Você se sente o personagem e o gráfico real te proporciona isso. Eu não quero atrapalhar. Vocês estão deixando passar despercebido o mais importante. Bando de tolos. O que deve estar a passar na mente dessa moça? A Bruna Marquezine com cãibra deve estar a entrar em colapso. Sabe, gente, mas... Não, desculpa. Acho que a gente vai resolver alguns probleminhas agora. Então você fica com a gente, vai pro intervalo rapidinho e volta já. Caraca, a mulher... A mulher... Porra, vocês vão brincar aqui, cara? Aí tu pensa que dá pra botar Drake sincero do fã pra conversar pessoalmente? Não dá não, cara. Os caras saem na porrada, não aceitam não. Ai, cara, será que essa porra não é... Amada não, cara? Vocês sabiam que o nome do Pac-Man ia ser Puck-Man? Só que eles mudaram pra Pac-Man. Porque se fosse Puck-Man, as pessoas iam chamar de Fuck-Man. Eles mudaram. Eles mudaram por causa dessa porra. Fonte, vamos ver se eu consigo achar. Pac-Man se chamaria... Puck-Man, vamos ver. Pac-Man, aqui, ó. Conhecido pelo nome de Puck-Man. É um jogo eletrônico criado pela empresa Nanko. Então, quando ele foi pros Estados Unidos, eles mudaram o nome de Puck-Man pra Pac-Man. Por causa do... Senão as pessoas iam chamar de Fuck-Man. Viu? Ah, e Virtual Boy, ó. Dreamcast. A gente tá aqui completamente equipados, digamos assim, de videogames antigos e videogames novos. Com duas pessoas. Uma que gosta de videogames antigos e outra que gosta de videogames novos, com bastante tecnologia. A gente parou naquele momento em que vocês discutiam. Quer dizer, vocês passaram o bloco inteiro discutindo. Não, mas... Os antigos também tinham tecnologia. Por exemplo, o Atari 5200... Ele tem um compartimento, controle com múltiplos botões. Você vê, já que a questão de botão é importante, tem muitos botões aqui. Os cartuchos eram grandes, não são essas mídias, essas coisas de CD que quebram, mofam. É uma coisa mais resistente, feita pra durar. E você vê, eu jogo até hoje isso. Essa máquina, ele tinha aproximadamente 1.8 MHz de processamento e fazia jogos realmente muito bonitos pra época, né? Ah, e de toda essa coisarada aí, tudo funciona? Tudo funciona. Eu tenho que manter sempre mais ou menos ativo. Tem que ligar de vez em quando. Eu tinha um primo que tinha o Odyssey. Porque se deixa parado. Action 7, aquilo ali é o que? Clone do Nintendo, né? Quebra, né? Como qualquer aparelho eletrônico. Se bem que esses são bem resistentes, né? Tá, mas então você, bom, deduz que você gostava desses aparelhos antigos também naquela época. É, eu não peguei tanto essa época pelo fator da idade. O que é antigo pra mim, talvez ele nem tenha visto por ser tão novo. Mas, enquanto o poder, quanto você falou que ele tem de processador? Esse aí tem 1.8 MHz. 1.8. Você consegue imaginar uma sala com 2 mil? Posso pegar ele, não desmancha? O outro travou. Imagina uma sala com 2 mil. Caramba. O outro travou. Imagina uma sala com 2 mil aparelhos desses. Acho que não cabe aqui. Não cabe. 2 mil aparelhos desses é só o processamento desse aparelho. 2 mil desses aqui. 2 mil. 3.600 MHz. Tá. Mas cadê a magia das pessoas que estavam por trás disso, programando, fazendo coisas... Eu vou arrumar aqui, porque eles que não fecham, eu vou dar um jeito de... Obrigado. Obrigado, Carol. É, a discussão fica geralmente em torno dessa questão de tecnologia, de tudo, mas... Mas é porque a gente tem que pensar o seguinte, ó. Deixa eu acabar com isso. Naquela época, isso era um exemplo de tecnologia. Depois, passaram-se alguns anos, aquele lá era tecnologia. Hoje é esse aqui, Uai, né? Sim. Só que as pessoas tentam se atualizar. Sai um aparelho novo, eu vou atrás, porque a tecnologia é melhor. Vai me proporcionar coisas melhores. Olha... Vamos ver o joguinho. Eu queria mostrar um joguinho que os caros telespectadores vão assistir. Eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu tô falando. Eu queria mostrar esse joguinho de nave antigo, por favor. Vamos ver. Isso aí era maneiríssimo. Todo mundo olha pra isso e o coração é um sentimento que você não tem quando você vê um jogo novo. Olha o aviãozinho voando, os helicópteros... Hoje em dia não tem mais jogo de nave assim, né, cara? É um estilo de jogo que alguém poderia fazer um com uma história, né? Fazer umas paradas diferentes. Tem? Não, não. Tô falando de nave assim pra cima. Vocês jogaram Tyrion? Vocês jogaram isso aqui, ó? Duvido que alguém jogou isso aqui. Eles se jogaram absurdo, cara. Quem jogou isso? Pô, eu joguei muito isso com o meu primo, cara. Eu jogava no teclado e o meu primo no mouse. Era multiplayer. Aí tu podia mexer na nave, ó. Deixava a nave melhor. Era muito doido. É uma magia, é uma coisa que não vai existir nunca mais. Aquilo ali, isso aí passou. Rodrigo, você jogou esse jogo aí? Minha avó me falou dele. Eu acho que é o mesmo. Eu acho que é o mesmo. Já devo ter visto ele em alguma revista. Eu queria mostrar pro senhor Luiz... Cara, é tipo assim, olha... Meu Deus do céu. É bizarro também um cara que é colecionador de videogame, mesmo que seja novo, nunca ter visto. Não, essa porra é zoeira. Não é possível, cara. Um vídeo novo. Esse mostra bem como funciona o jogo de nave hoje. Você tem a mesma nave voando, como você citou. Você tem a água. O ralo. A sensação de velocidade. Toda magia existe, mas eu não preciso imaginar. Tudo está pronto pra mim. Igual um cinema. Você vai, assiste um filme maravilhoso e você sai de boca aberta. Isso que os jogos te proporcionam hoje. Peraí, mas é que durante o intervalo o Luiz tava me contando que tem um deles ali, que tá ali. Eu não sei se ele trouxe pra cá. E que era muito bom também, nesse negócio de imaginação e não sei o quê. É. O Virtual Boy, que é esse aparelho vermelhinho aqui da Nintendo, você coloca ele na mesa e bota o seu rosto dentro aqui da tela e você visualiza gráficos tridimensionais incríveis. E daí fica com a cabeça enfiada aqui. Fica com a cabeça enfiada aí durante o jogo. E eu garanto que com toda essa tecnologia aí, ele não conseguiu gerar um efeito. Mas como é o 3D dele? Como é a computação gráfica que você vê nele? Como as cores? Como eu me sinto dentro dele? Ah, eu gosto muito de jogar. Eles são cores vermelho e preto com efeitos em 3D. É, se eu trouxesse pro Flamengo vermelho e preto... Bom, gente... Ah, cara, isso é sacanagem. Isso é armado. Você também gostava dele. E é portátil. É portátil. Porque o mesmo naquela época era um troco, um bolo desse tamanho, assim. Gênis, gente. Olha. É o Gênis portátil. Eu tô sempre com ele. E ele funciona. É o meu companheiro. Funciona. Você vê, é um jogo inteligente. Estimula... Estimula... Isso é maneiro pra caralho, filho. Brincar com isso aí, disputar isso aí. Porra. É, pô. Isso aí é aquela parada que, tipo assim, o negócio pisca. Por exemplo, pisca o verde. Aí você tem que apertar o verde. Depois pisca o verde e o amarelo. Aí tem que apertar o verde e o amarelo. Até você fazer uma sequência impossível. Vai fazendo várias sequências. Isso é bom pra poder desenvolver. ...dentora da criança, tudo. É muito legal e... Você vê, é uma coisa simples. E que tem toda uma magia por trás. É maneiro pra caralho, essa porra. Você ouviu falar dos... Dos jogos musicais modernos? Qual é? Simuladores de instrumentos? Fica jogando. Deu. Eu tenho aqui dois pra te mostrar. E vai trazer o Kinect. Ah, é um bongô? Isso. O que ele faz? Como ele falou antes, que instalando o módulo, o videogame falava com você. Isso aqui é um simulador de bongô. Então, começa a passar sequência na tela. Você tem que ir fazendo. Você aprende a tocar o bagulhinho. Isso. E ele tem sensor de som também. Então, você bate palma. Ele sabe que você tá batendo palma. Ele simula perfeitamente o instrumento verdadeiro. Além dele... Não, mas peraí. Então, você tem que ter uma inteligência de um macaco pra tocar isso, né? Não, só ter as duas mãos que você perguntou. Bate a mão no tambor. Sim, duas mãos. Sobe, né? Bate no corpo. Tem outro jogo. É o Karaoke Revolution. Ah, isso é. Ele não é um karaoke... É um karaoke normal que você chega e canta. O que que ele faz? Dependendo da maneira que você canta, a inteligência artificial dele simula quem tá ouvindo tá se empolgando ou não. Então, você canta, aparece o personagem no palco cantando e quanto melhor vai chegando mais gente, vai se empolgando. Não, eu só tô achando que é real porque, tipo assim, a mulher tá atuando muito bem. A mulher pica. Porque ela tá... Ela tá... Eu também tô achando que é real, cara. Se você, mesmo que você acerte a letra, como num karaoke, se você passar animação, o pessoal vai se animando. E é essa animação que você tem que manter neles. Então, é bem mais trabalhada. Mas isso aí não é mais vídeo normal. Isso aí já é outro tipo de entretenimento. Videogame é diversão. Não, não é videogame. Peraí. Sinara, pelo amor de Deus. A gente vai continuar aqui mais um pouquinho. Pessoal, vocês ficam com a gente. Senta aí. Olha a Lúria, cara. Eu quero tocar de lugar. A Lúria não tá acreditando que os caras tão brigando com essa... Mas no teu lugar fica mais perto. Eles ficam mais perto. Olha só, pessoal. Enquanto a gente continua, os meninos continuarão aqui no programa conosco. Pra depois a gente falar mais um pouquinho sobre esses videogames. Vocês estão bem aí? Tudo certo? Sim, tudo certinho. Tá. A gente vai chamar mais alguns videozinhos que a gente tá morrendo de pressa. Vamos lá. É, o plataforma antigo vai mostrar bem toda a magia, a inocência, a coisa bonita. Se tiver aí... Ele... Hoje em dia os jogos, eles ficam focando em violência, morte. Ah, eu também acho isso. E arranca a cabeça, um horror, uma coisa... E sai sangue. Uma coisa lamentável. Eles cortam a cabeça, eles fazem tudo. Opa, no Atari você já jogou Massacre da Serra Elétrica? É um jogo de Atari. Não, mas isso não é considerado... Isso aí foi uma produção alternativa. Não, isso... Não, tudo bem, tudo bem. No dia é só arrancar a cabeça. É, antigamente. Lembra do jogo do ET, cara? Que os caras enterraram? Lembra dessa porra? Eles eram mais inocentes. Espadada, facada. É, matava o bichinho, comia pecinha. Era... Eu, olha, eu concordo com essa coisa. Esse tipo de jogo ainda existe. A diferença é que existem mais gêneros. Você tem o violento, se você gostar, você tem o de casar pecinhas. Os gêneros foram crescendo. É, o Plataforma Antigo... Ah, esse aí, ó. Olha lá, que bonitinho. O Smurf, ele tá saindo da cabaninha. Pô, o Smurf, eu lembro desse jogo, era muito maneiro, cara, isso. Muito maneiro, eu joguei muito isso aí. E poderia ter alguma coisa dos Smurfs hoje em dia, né? Salvar a Smurfette, ela tá presa no Castelo do Gargamel. Olha que coisa bonitinha, olha, pula a cerquinha. Aí vem o passo. Pássaro, e é uma coisa assim que é saudável pra criança ver uma coisa dessa. E não é aquela coisa de morte, assassinato. Olha lá, o passarinho passou por cima. É muito bonitinho esse jogo. Era muito bonito mesmo isso aí pra época, cara. O Pitfall também era maneiro. Tem um jogo novo dos Smurf? Ele tá quase chegando, é mais uma telinha, ele vai chegar no Castelo do Gargamel. Ah, mas aí vem o lixo, né? Esse jogo é do Xbox 360. Ih, cortou. Ele é feito com a mesma tecnologia dos estúdios da Disney. Fizeram monstros S.A., procurando o Nemo. Então a criança que tá acostumada a ver essas animações da Disney, tem a chance de poder jogar. Olha ela com o cavalo, olha a movimentação do cavalo. É, não há criança que não goste. Você se transforma em vários elementos da natureza. Bom, eu tenho percebido aqui que não são bem as crianças, né? Que gostam demais. É, as crianças com problema. Ai, meu Deus. Tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Ai, tem até medo. Olha, acho. Tem um jogo de corrida muito divertido pro Mega Drive. É violento também isso aí. É muito divertido, o motociclista tem os acidentes, é tudo de mentirinha, né? Tinha um que era o carrinho, daí ele podia dirigir à noite. É, tudo de mentirinha. É um Enduro do Atari. Enduro, olha só, esse era bem bom também. Vamos ver o outro, vamos fazer uma comparação. Bom, uma imagem vale mais do que mil palavras. Esse vídeo se auto explica. Podem comparar com o outro. Olha, tem áudio. O que tem que fazer nesse jogo aí? Dirigir, normalmente... Não, isso é tudo cinema, não tem interação nenhuma aí. Então você joga, você controla o carro. O sol é o... Não tem interação nenhuma. Você usa o controle normal, o volante simulando o carro. Você joga o controle normal, normalmente. O Enduro era mais fácil. Tá, beleza, gente. Já deu pra ter uma noção da diferença entre os dois. Tem um último vídeo que eu trouxe pra produção que realmente é importante que as pessoas vejam. É o final antigo. Realmente é simples. É simples. Eu acho que, de repente, vai... O que eu tô falando aqui, ele vai demonstrar que o negócio não é só gráfico, não é só... É, olha... É o Pong. Os primeiros videogames de todos os tempos. Qualquer pessoa que pega isso aí na frente se diverte. O Pong foi o primeiro, na verdade, né? Tirando os que eram pelaquela outra porra, né? É simples. Qualquer criança... É maravilhoso isso aí. Tem ainda naqueles jogos, naquelas salas de jogos, só que pra você jogar manual, né? Isso. Ah, mas é bom. Tá aí, ó. Um dos primeiros. Vocês já viram o filme Piratas do Vale do Silício? Que é a história do Bill Gates e do... O Steve Jobs. Bizarro, né? Um mais ladrão que o outro. Muito doida a história. O inventor do Mauser foi a Xerox. Aí o Steve Jobs roubou da Xerox e o Bill Gates roubou do Steve Jobs. Pô, muito bizarro. E o Bill Gates que vendeu pra IBM um sistema operacional que ele nem tinha. Aí ele foi lá e depois comprou de um maluco, acho que por 400 dólares. Um maluco que tinha desenvolvido na faculdade. Foi botar no computador da IBM. Então, pra gente chegar ao final. Beleza. Não ainda... Ah, Jesus. Esse é o videogame mais novo no mercado. Antes a gente tava discutindo do número de botões. Acabou esse problema. Não existem mais botões. É como se você estivesse jogando dentro de uma esfera. Você segurando esse controle no formato de uma vareta. Você pode simular qualquer coisa. Ele capta todo o seu movimento. A velocidade que você se mexe. Todos os movimentos. Aí tem vários exemplos, ó. O beisebol, você transforma ele num bastão. O jogo de tiro. Ó a violência. Violência aí de novo, ó. Já existia jogo de tiro na tarde. Ó. Nas espadas, você se defende com uma mão e com outra você ataca. Então ele só capta seu movimento. Depende da sua criatividade que ele falou. Você tem que ter essa magia de criar o movimento e ele vai passar pra tela. Olha, Carol, realmente... Você falou da magia. Isso aí é a minha magia. Eu faço ela com o meu corpo e a tecnologia vai me passar lá na tela. Olha, só queria falar uma coisa pra deixar bem claro pra você. Porque realmente você me desrespeitou aqui o programa inteiro. Não existiria videogame novo se não fosse o antigo. Você bota bem isso na sua cabeça. Mas nem por isso vamos parar na década de 70. Gente. Obrigada. Já ouviu falar que cachorro velho não aprende truque novo? Não, eu só espero que ele volte pra levar toda essa canheira pra casa de volta, né? Qualquer coisa eu levo e faço um museuzinho e divido o lucro com ele. Eu chamo o intervalo e o que eu faço aqui? Intervalo? Obrigada então pra você, Rodrigo. Eu que agradeço. Manda um abraço pro Luiz aí em cima. Volta a buscar. A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já. Ai cara, será que isso é verdade? Não, tipo assim, o que me parece que é verdade é porque essa mulher aqui de fora tá rindo. Hum, isso aqui é a verdadeira magia que tá assistindo esse vídeo várias vezes na verdade. Faltou o respeito de ambos. Eu trabalhei em uma locadora de videogame, tive muito contato. Cara, olha, eu conheço... Lembra que eu falei pra vocês de um gerente que trabalhou comigo que ele era assim? Tipo assim, se o cara falar a primeira coisa dessas aqui pra mim, eu já vejo assim, ah, esse cara é maluco. Eu não vou ficar discutindo com ele, entendeu? Se eu levei ali um videogame antigo, é pra mostrar que antigamente como as tecnologias eram. Aí se o cara vai querer ficar comparando o novo com o antigo, eu vou... vou largar pra lá, entendeu? Aí esse maluco, ele discutia. Ele ficava discutindo, querendo... Pô, teve uma vez que ele tava discutindo com o cara, o maluco falou que tinha um... Era um PS3 desbloqueado. Um PS4? Acho que não era o PS4 ainda não, acho que era o PS3 desbloqueado. Só que era um maluco dos serviços gerais lá. Eu nem sei se o PS3 tem desbloqueado, porque eu não tive. Bom, os caras quase discutiram, cara. Eu não lembro o que que era, mas os caras começaram a brigar. Eu sei que tipo assim, o gerente tava certo, eu não lembro. E começaram a falar, eu falei, cara. E depois a gente saiu, eu falei, Daniela, tu tá discutindo com o cara que o cara é maluco, cara. O cara era completamente doido, assim, esse maluco dos serviços gerais. Ele contava cada história. É o do dragão, da... Que dava aula de dragão. Eu já contei pra vocês a história, né? Que o maluco perguntou, é da arte marcial, é ele, pô. Aí o maluco começou a discutir com ele. Aí tipo assim, fica todo mundo com cara de bunda, assim. Fala, cara, os caras tão discutindo por causa dessa porra. E pior que um, era maluco. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tipo assim, eu só deixo pra lá. A gente pode ficar falando a merda que for, que eu não tô nem aí. O cara não para de falar em magia. Minha avó me falou dele. Nostalgia é um sentimento que é mutável, geração pra geração. Cara, antigamente... É tipo assim, é uma coisa que... Eu acho que o último jogo que mexeu comigo, assim, de verdade... Lógico que não... Tipo assim, eu posso estar sendo bem leviano de falar. Mas... O Final Fantasy VII foi um jogo que mexeu muito comigo. Eu gostava muito dos Mega Mans. Mega Man 3. Ninja Gaiden 3. Os jogos do Mickey. Pô, eu lembro que às vezes eu chegava em casa, assim... Tive assim, minha casa sempre foi muito limpinha. Eu sempre gostei muito de limpeza. Né? E eu sempre tive... Quando eu me mudei pra Vila do Aeronáutico, eu tinha o meu quarto e a minha irmã tinha o dela. Então pra mim não tinha coisa mais legal, assim, do que eu chegar da escola, almoçar. Aí o meu quarto, ele era na parte de trás, assim, né? Só tinha mato, assim, mais ou menos, né? Tinha um morro e tal. Eu já filmei lá. Tem um vídeo meu lá. Aí eu fechava a janela, assim... Eu lembro que o meu quarto era todo verde. Então o meu era verde e a minha irmã era rosa. Aí eu tinha uma televisão que era uma televisão velha, tipo do Prata Games. Deixa eu ver. Televisão anos 80. Essa aqui, ó. Exatamente essa aqui, ó. Que tinha o negócio do volume aqui embaixo. Eu jogava nessa televisão. E... Tipo assim, eu chegava, aí fechava, assim, a janela do quarto, deixava tudo escuro. Ligava e ficava jogando ali os jogos do Nintendinho. Aí eu lembro do cheiro da cera que minha mãe usava no chão, assim. Às vezes eu chego em casa, aí, tipo assim, quando eu sinto aquele cheiro de cera, me lembra. É bizarro, cara. Eu tinha a TV no quarto quando eu era criança. É... Mas era essa a TV, né, cara? Né? Isso aí é em noventa e um. Em 1991. Eu não lembro o ano que eu ganhei o videogame. Mas eu ganhei o videogame de Natal, Nintendinho. Tem um vídeo que eu conto essa história. E o primeiro jogo que eu joguei, eu nem sabia que existia isso, videogame. Né? E meu pai comprou pra mim. E todos os meus primos ganharam também, na mesma época. E o meu era um top game. E veio com o Mario Bros. O do meu primo era um Phantom. E veio com... Renegade. E o do outro primo era o top game também, que veio com o Mario Bros. É, eu devo ter ganhado o videogame em oitenta... Talvez sete, oitenta e oito. O Nintendinho. E eu lembro que eu vi assim, aí peguei o controle. Eu lembro que minha mãe falou assim. Eu lembro que minha mãe falou. Aí ela, o nome do jogo é Mario. O mesmo nome do teu pai. Aí eu, caraca. Aí, a gente não sabia o que fazer com o controle, né? Cadê o controle do top game? Vamos ver aqui. Top game. Top game. Era isso aqui. Só devia ter esse. Era isso aqui mesmo. Era um clone do Nintendinho, né? E eu não sabia como controlar aquela porra. Aí minha mãe falou assim. Ah, eu acho que tem que botar esse bonequinho pra pular. Aí, porra. Quando eu mexi naquilo ali. Tipo assim, a televisão estava ali. E eu peguei o controle. E botei pro lado. E o boneco andou. Eu falei. Cara, isso é a coisa mais fantástica do mundo. Não existe nada mais fantástico do que isso. Você mexe no controle. O negócio mexe na tela. Cara, aquilo ali fez assim com a minha cabeça. Porra. Tchau. 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 Tchau.